Aonde, Spock? Ó, tá, eu fiz uma jaula, é meu, tá? Eu, 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 fala pra galera dar um nome pra ele. Galera, o Spock quer que tenha um dinossaurinho, ó. Por causa que eu joguei mais um... Eu vou chamar de penado. Oh, respeito, ele não é um dinossauro, não. Ele, ele, ele é um, ele é um piruzinho. Ele é um penado. Tá bom, Spock, ó, galera, dê um, dê um nome pra esse bichinho aqui do Spock. Esse bicho, ó como ele trata ele, Jess. Ué, mas Spock, tem três aqui do lado de fora, tem a família vivendo. Não, esses são vira-lata, são vira-lata, o meio de raça. Ah, mas enfim... Ah, o Mac vai...